Oi gente, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Hoje eu vou gravar um vlogzinho da minha noite. Espero que vocês gostem e desde já, já quero pedir a vocês que quem tem Instagram, me siga lá, tá bom? O meu é Janaína, underline o show 21. Me segue lá e depois você volta pro vídeo. Tô brincando, fica no vídeo que senão você não vai voltar mais. Gente, tô com essa blusa manchada aqui porque eu fui escovar o dentre calpasta e eu peguei uma toalhinha com molhada e fui passar e ficou desse jeito. Tô cheia de louça pra lavar. Olhem aqui, gente. Tanto de louça, tanto de prata, agora de noite pra lavar. Aqui o fogão também tá sujo, ó. Fogão sujo, pouco imundo. A pia também cheia de louça pra lavar e eu vou lavar ela até agora. Agora com vocês. Né? Eu já dei uma organizada mais ou menos. E eu já dei uma organizada mais ou menos pra não ficar aquele louçaréu, tipo assim que tava dando a impressão que era muita louça, né? E essa louça é de um dia, tá bom? Era pra me ter lavado cedo, mas aqui hoje tava fazendo um calor tão grande que não tinha cristão que suportasse lavar a louça aqui na pia com tanto calor. Vou botar esse aqui porque meu avental tá sujo, que meu esposo usa. Toda vez que eu uso eu faço pano assim, sabe? Pra ele não ficar manchado. E ele não usou, então eu vou ter que lavar. Enfim, vou botar esse pano aqui que antigamente eu usava, era ele mesmo. E aí já peguei um bombrilzinho, ó, pra me lavar a louça. E também vou pegar a buchinha, né? Claro, pra lavar a louça tem que ter esponja e bucha. Eu também hoje vou fazer a minha janta com vocês, bem gostosa. Planejando que eu tô com vontade que minha coisa é bem chique, sabe? Aí nós vamos inventar hoje também. E aí, enquanto eu vou lavando aqui, eu vou falando com vocês. Gente, hoje eu tenho esse louçarel pra lavar. Falei pra vocês que quem tava lavando a louça era o meu esposo, né? Porém hoje ele não tá aqui pra lavar. E aí eu vou ter que enfrentar mesmo. E essa aqui é a primeira louça assim que eu tô enfrentando grande, sabe? Depois que eu fiz a cirurgia, que até então era ele que tava lavando. Então ignorem as minhas panelas, tá gente? Porque as panelas não tão areadas, porque já sabe, o homem não sabe arear muito bem. A não ser que eu fique pedindo. Aí eu falo, areia panela, não sei o que. Aí sim que ele usa. Às vezes ele lava a louça e esquece até de usar bombrilho, acredita? E, gente, aqui no Rio tá tão quente, tão quente, tão quente. Hoje meu esposo não tava aqui em casa. Apareceu duas baratas gigantes, porque apavorada. Aí, minha filha, eu tive que enfrentar a vida e matar essas duas baratas. Porque eu morro de medo. Morro de medo de barata. E aí, de dia tava tão quente, tão quente, que eu não aguentei vir lavar a louça não. Aí agora de noite é que eu vou fazer minhas coisas, graças a Deus, né? O bom assim, gente, que quem... Que eu, como não tenho um filho, não tenho aquela rotina de ter que acordar cedo, de ter que limpar a casa cedo. Eu posso fazer tudo à noite. E o meu esposo também, como tá em casa mais na tarde, é... A gente não tem esse problema, sabe? Eu faço na hora que eu posso fazer. E também, gente, eu trabalho... Quando é no final de semana assim, eu trabalho durante o dia. Exemplo, hoje eu tava super desatarefada, sabe? Não apareceu ninguém pra fazer sobrancelha. Eu até estranhei. Porque hoje aqui, pra mim, é sexta-feira. Então, eu estranhei... É... Não ter muita cliente. É assim. Tem semana que eu trabalho pra caramba, né? Fazendo sobrancelha. E também tem final de semana que eu, às vezes, não faço muita. Então, fica difícil saber. Mas aí, agora, os meus trabalhos de sobrancelha, eu tô pedindo pras pessoas agendarem com antecedência. Porque antigamente era assim. É... Eu agendava o trabalho, a pessoa vinha... Não, a pessoa vinha, ou então, eu ia correndo pra casa da pessoa. Sabe? Às vezes, a pessoa chegava aqui na hora de fazer a sobrancelha, sabe? E aí, eu ficava apavorada. Porque, às vezes, eu tava com comida no fogo. Aí, batia alguém aqui, eu ia lá fazer, né? Porque, claro, que a pessoa também precisa do dinheiro. E aí, agora não. Agora eu programei com todo mundo, assim. De só atender quem tiver com horário marcado. Aí, eu peço pra marcar com um dia de antecedência. Entendeu? Que aí, pra mim, sai melhor. Pra mim e pra todo mundo, né, gente? Nada melhor do que a gente se programar. Se programar que é bem melhor. E aí, gente, a minha louça, eu vou lavando assim. Meu esposo, ele pega a louça tudo e ensabora tudo de uma vez. Passa o sabão em tudo, sabe? E eu não. Eu vou lavando assim, ó. Eu pego um coco, vou lavando, enxagoando e colocando no lugar. Me fale aí como é que vocês lavam a louça. Eu faço assim. Aí, tem vezes que eu começo primeiro por copos e prato. Aí, depois eu vou pro estalher. Gente, eu não tenho ordem certa mesmo pra lavar a louça, não. Eu vou lavando assim, sabe? Lago um, lago outro. Só tem essa coisa minha que eu vou enxagoando. Meu esposo, não. Enxagoa tudo de uma vez e depois eu enxagoando. Eu acho que pra mim assim não dá. Porque vai liberando espaço, né? Na filha, pra você trabalhar. É bem melhor. Eu prefiro assim. E aí, gente, pra jantar de hoje, que eu tô pretendendo fazer, é um inhoque, que eu venho até da minha soca. Tá ali no copelador. De frango ao molho branco, né? Esse molho branco aí eu que vou reventar, dar uma chave. Porque eu tô com vontade de comer. Meu esposo não gosta muito de molho branco. Mas como ele não tá hoje aqui, vou fazer pra mim, né? Aí, se ele quiser achar bonito, amanhã ele come. Tá? E aí, gente, eu vou acelerar um pouquinho o vídeo, porque eu trouxe o vídeo. Vai ficar gigante, como você já sabe. Tá bom? E aí, gente, eu vou acelerar um pouquinho o vídeo. E aí, gente, eu vou acelerar um pouquinho o vídeo. E aí, gente, eu tô lavando aqui esses copos, copos e pratos, né? E tô lembrando que eu só gosto de lavar louça com sabão que faça muita espuma. Igual esses aqui que eu faço. Principalmente esse sabão aqui, ó. Meu esposo já prefere lavar com detergente. Mas pra mim, só dá pra lavar. Se a louça só fica limpinha, se o sabão fizer espuma, sabe? Eu sinto mais prazer lavando a louça quando tem espuma, sabe? Parece que é psicológico isso. Tem um sabão, que eu não sei se vocês já usaram, que é sabão feito de soda. Eles não fazem muita espuma. Eu tô até com óleo ali guardado, que eu vou usar pra fazer sabão. Aí eu não sei se o sabão vai ficar com espuma. Mas eu vou pesquisar depois um jeito de fazer o sabão que tem a espuma, tá vendo? Eu gosto assim dos copos bem limpinhos. E esse detergente de maçã é o que eu mais gosto. No momento, é o meu queridinho, ele e o de coco. O de coco deixa os copos bem limpos. E esse aqui também, ele também deixa os copos bem limpos. E assim, é bem brilhosinho, sabe? O vidro dos copos. E eu gosto disso. Outra coisa também, gente, que eu tô amando. E as minhas panelas novas. Só que quem tem lavado as minhas panelas, quem tem cuidado das panelas, por enquanto, né, que eu tô com pouco... Com pouco dia, não. Já tô com mais de um mês de operada, mas é meu esposo. Ele que tava lavando a louça. Essa daqui é a primeira louça grande assim que eu tô lavando. Sabe? Grande que eu... É, grande, né? Muita louça acumulada. Então, as panelas ficaram um pouco... Ai, Jesus. Gente, aqui cai tudo. Parece que na hora que eu tô gravando, aí é que as coisas... Deixa eu botar vocês mais direito. Parece, gente, que... Que quando eu tô gravando, acontece uma coisa. Começa que cai tudo. Mas é assim mesmo. E aí, as minhas panelas, ele que tá cuidando. Gente, eu tenho um medo tão grande. Um medo tão grande dele estragar minhas panelas. Porque tem vezes que ele tá lavando louça. Quando eu olho, ele tá esfregando com essa parte aqui da bucha. Vocês sabem que não pode, né, gente? Esfregar o teflor com essa parte aqui. Aí, quando eu olho, ele já tá lavando. Aí, eu venho aqui, ó. Ele reclama. Eu falo, não lava com essa parte da bucha. Que vai dar muito as minhas panelas. Vai começar a descascar. Aí, pronto. Eu tava com panela feia. Porque a primeira coisa foi ele que estragou minhas panelas, né, gente? Vocês sabem. Ele estragou minhas panelas ariando mesmo. Porque eu falava pra ele, ó. Quando eu vou lavar a panela, tem que botar um paninho. Não sei se vocês, sai na casa de vocês, vocês usam. Um paninho igual esse, assim, pra botar a panela em cima pra ariar. Ele não usava. Então, o paninho, o que já aconteceu? As panelas ficaram tudo amassadas. Por isso que eu tive que comprar o jogo novo de panela. Porque eu até gosto desse panela de alumínio. Só que elas dão mais trabalho do que as panelas normais, né? Você tem que ficar ariando. Porque se você não der brilho, fica feia. Né? Elas vão ficar cada vez mais escura. E aí, por isso que eu... Quando fui comprar outras panelas, eu não quis mais panela de alumínio. Só por isso mesmo. Entendeu? E aí, gente, eu tenho o maior medo dele amassar. E o meu medo maior mesmo é dele quebrar as tampas. Porque meu esposo, ele é muito estabanado. Não é reclamando dele, não. Se ele estivesse aqui, já ia dizer que eu tava falando mal dele. Mas não é não, gente. Ele é muito estabanado. Tudo que ele pega na mão, ele derruba. Aí, eu tenho medo, né? De ele derrubar a minha tampa de panela também. E eu nem sei. Me falem aí se vocês sabem se vende tampa de panela separada. Porque eu acho que não vende. Deixa eu arrumar esse vídeo de rato que eu tô fazendo aqui. E aí, gente, eu não sei se vende tampa de panela de rato separada. Aí, eu fico maior medo de quebrar e pronto. Fora isso, gente, eu tô gostando bastante. Outra coisa também. Eu sempre tenho cuidado de quando eu tô mexendo com comida nas panelas, não usar colher de ferro, né? Pra mexer, pra tirar arroz, mexer no feijão. Eu tô usando mais a de silicone e também as colheres de palo. Mas, meu esposo, quando eu olho, já tá aquele... Sabe aquele barulho que eu escuto lá de dentro, gente? Desse jeito, ó. Quando eu escuto assim, ó. Aí, meu Deus do céu. Tá arrancando o telefone nas minhas panelas. Eu grito lá do quadro. Porque eu, gente, já tô ligada nisso. Mas, parece que homem... Não sei se é todo homem, né? Mas, meu esposo, ele é assim. Eu falo com ele dez vezes. E ele nunca... Como é que se fala? Nunca aprende, sabe? Aí, eu falo, ó minhas panelas. Eu grito lá de dentro. Às vezes, ele tá mexendo até em panela que já é de alumínio. Porque eu fiquei com algumas panelas. Eu não descartei todas, sabe? Alguns, eu deixei pra fazer cera. Que eu faço cera caseira. E outras, eu mudei, né? Dei fora algumas que estavam muito ruins. E deixei também algumas pra me cozinhar. Algumas que estavam no estado bom, né? E aí, minha filha, quando eu escuto esse barulho, eu já corro. Ou corro aqui na cozinha. Ou grito lá de dentro. É que esse panela não usa colher de... Não usa colher de... Se essas colheres é assim, não, sabe? Me falem aí, gente. Se o esposo de vocês também é assim. Mas tem hora que eu penso assim. Meu Deus, até quando minhas panelas vão durar? Me digam aí. Eu fico pensando, né? Eu digo, ai meu Deus. Daqui a pouco eu vou ter que comprar outro jogo de panela. Porque eu sou assim, gente. Eu compro uma coisa. E eu quero que dure, sabe? Eu não quero assim que você acabe com... Três meses. Quatro meses. Eu comprei um jogo de panela caro. E aí, ó. Essas panelas aqui, ele que tá lavando. E daí elas estão assim, ó. Pegaram... Hoje eu vou tentar tirar, ó. Mas tá vendo que é só esfregar. Eu acho que isso aqui deve ter sido até eu mesma. Essa parte aqui, ela é muito ruim. Eu tenho uma frigideira dessa. Que pegou uma crosta, assim, de... Parece que foi gordura de alguma fritura que eu fritei. E não sai por nada. Eu já esfreguei tanto. Já pesquisei no YouTube. Pessoas limpando panela. E não consigo achar de jeito nenhum. Um vídeo que ensine a tirar isso. Porque é horrível. Porque aqui, ó. Nessa parte aqui, ela tem tipo um relevo. Tá vendo? E as gorduras entram nesse relevozinho. E é complicado isso aí. Aí se você deixar acumular. Né? Aí fica desse jeito aqui. Aí eu falo assim. Aria um pouquinho as minhas panelas no fundo. Ele vai lá aria. Porque o homem tem mais força, né? O homem tem mais força pra tá esfregando. E eu nem posso tá botando força. Tô aqui tentando tirar mesmo. Só pra... Pra não grudar mais e mais e ficar pior. Né? Cada vez mais pior. Mas essas panelas aqui, gente, são ótimas. Ótimas mesmo pra ariar. Tá vendo, ó? De um negocinho grudado. De resto de comida, né? Eu fiz um macarrão, ó. Olha como é fácil de lavar. Às vezes até eu acabo esfregando esse lado aqui. Mas eu esfrego bem leve. Sabe, ó? Quando eu esfrego essa parte, é bem leve. Não há ponto de arrancar o teflor, não. E também essa tinta dela é muito resistente. Essa tinta por fora. Não sai à toa assim, não. Sabe? Bom, pelo menos dessas panelas aqui que eu comprei da Tramantina. Eu não sei se de outras marcas de panelas sai. E meu esposo super amou, gente, essas panelas. Porque ela é fácil de lavar. Não tem que ficar aí, não. Eu só acho difícil de lavar aqui, ó. Sabe? Entre o cabinho e a panela. É difícil de lavar. Aqui você tem que passar um bombrilzinho. E aí E agora, gente, já lavei a louça, né? A maioria, a maior parte da louça, lavei prato, lavei colher, lavei pote. Agora tem as panelas aqui, ó. As panelas, gente, eu escondo elas. Eu pego elas, boto água dentro e boto no chão. Nem que eu queira esconder, não. É porque a pia, ela é grande. Mas como tem muita louça, ela se torna pequena, ó. Porque a minha pia, eu acho a minha pia bem grande. Eu morava na casa, nessa casa aqui de cima. E a louça, não cabia direito na pia, sabe? Eu tinha que ficar lavando louça o dia inteiro. Porque não dava pra botar louça em cima da pia. Era até bom, né? Por um lado. E ruim por outro, porque às vezes ficava aquele montão de louça acumulada. E dava a impressão que era muita. Então, eu sempre tinha preguiça de lavar. E aí, eu tô terminando aqui, ó. Daqui a pouquinho eu vou limpar a pia. Mas tem poucas panelas pra lavar. Só tem essa de feijama, de carne. E as outras de macarrão, tá? E aí, eu fico lá. E aí Música Música Pronto gente, finalizei a louça. Graças a Deus, né? Que é a parte mais trabalhosa. Eu levo bastante tempo lavando a louça. Porque sempre tem muita, né? Então, mas sempre... Bastante tempo que eu levo. Aí eu vou dar uma limpada no meu fogão. Que inclusive tá bem sujinho. Bastante gordura. Aí eu vou botar umas coisas aqui em cima. Meu fogão tá tão ruim, tão ruim. Porque só tá funcionando duas bocas. Mas eu vou comprar depois outro fogão pra mim, né? Como sempre falo. Uma hora eu compro outro fogão. Só me desapertar mais um pouco. Que aí eu compro. O problema do meu fogão... Eu não sei se as bocas aqui tá entupidas. Porque algumas bocas, quando eu coloco... Ah, mas também, gente. Olha a situação que já tá. Tá tudo... Enferrujado, sabe? Aí quando eu volto, dá tipo um... Eu já falei pra vocês, né? Que eu não lavo mais isso aqui, não. Antigamente eu até lavava, variava tudo. Mas agora não vale mais a pena fazer isso. Então, fica assim, ó. Pum! Explodindo o tempo todo. Ou então fica explodindo assim, ó. O tempo todo até apagar. Eu não sei se o fogão de vocês já ficou assim. Mas também, gente. Esse fogão é tão velho. Acho que ele tem oito anos e pouco. Mas isso não justifica, né? Mas ele foi tão baratinho. Esse meu fogão foi trezentos reais. Foi muito barato. Muito barato mesmo. E acho que ele durou até muito. Porque o forno dele é muito bom. Inclusive, quando eu for me desfazer dele, eu não vou jogar fora, não. Vou dar pra alguém que queira, sabe? Porque ele tá bem conservado. Por ser um fogão velho, né? Tá bem conservado. E o forno dele é ótimo. Maravilhoso. Se fosse pelo forno, né? A gente até ficava com ele pra sempre. Mas não é. Só tá funcionando duas bocas. De trás. A da frente que fala. Ó, tem um tempo. Essa grandona pifou no dia que eu... Ela pifou sozinha. E aí eu fui desentupir. Acabei foi de piorar. Mexi nas bocas tudinho. E aí acabou que deu ruim. Foi nas quatro bocas. Depois essas duas de trás voltaram. Enfim, é... E as únicas bocas que prestam é essas duas aqui. Então eu tenho que isolar elas ali num canto. Porque se não, minha filha, se eu perder essas bocas, misturar com as outras, até achar que dê certo, só é quatro, né? Não tem como demorar pra procurar. Mas as únicas que estão melhorzinhas é essas duas aqui. Se eu botar as outras, não funciona. O fogo se apaga sozinho. Então, vou limpar meu fogão. Gente, eu falo tanto. Me falem aí se vocês gostam. Porque eu mesmo nem eu me aguento. E aí ele tá bem sujinho. Gente, eu tô com vontade de comprar aquele produto, mas eu não sei se vai funcionar no meu fogão. Vocês já usaram... Pegar outro bombril pra que ele eu joguei fora. Porque eu limpei o calinho daqui eu com ele. Vocês já usaram... Diabo Verde? Ô nome esquisito. Eu também achei Diabo Verde. Gente, disse que ele é ótimo. Eu tava pensando até em passar nas minhas panelas. Só que eu tô com medo de roer a tinta. Vocês acham que o Diabo Verde vai roer a tinta das minhas panelas? Então, me falem aí, porque... Pra tirar, sabe aquela sujeirinha do fundo? E também pra tirar do meu fogão. Porque o meu fogão acabou ficando manchado. Deixa eu mostrar pra vocês como ele tá manchado, ó. Tá vendo? Isso pegou fuligem do próprio fogão. Porque isso aqui não é alumínio não, sabe? Isso aqui é um material vagabundo que eles botaram. Ó. Tá vendo? É um material esquisito. E aí o fogo, o próprio fogo criou esse bicho aqui, ó. Não é sujeira. Tá vendo? A sujeira é esse aqui que vocês tão vendo. Óleo, gordura e resto de comida. Mas esse negócio preto aqui não sai por nada. Só se eu mandar pintar o fogão de novo, né? E vou limpar. Chega de palação. E eu vou pegar aqui, gente, pra ver se meu fogão fica mais bem limpo. Eu vou pegar esse sabonete Dove. Dove, ó. Ai, quem dera. É Lux pra não poder esfregar nesse fogão. Dizem que se limpar com o sabonete sai tudinho. Vamos ver, né, gente? Ai, meu Deus. Vou tirar foto aí do antes e depois. Arrali por conta própria e me falem depois o que vocês acharam. E aí, gente. Gente, vou esfregar ele puro. Assim, eu não sei se eu esfrego assim. Não vou passar na bucha, é melhor. Sabe? E, gente, eu tanto hoje. Eu não posso estar botando muita força, não. Porque isso não é capaz do meu esponto até abrir, né? Apesar de já estar com um bocado de dias. Eu nem contei mais quantos dias tá. Mas nem mais sim, gente. Não tá na hora ainda de eu estar fazendo esse saco leite todo, não. Mas, gente, eu tô doida pra faxinar. Tô doida, doida, doida. Eu nunca pensei que eu fosse sentir saudade de fazer faxin. Mas bora lá. Vou passar ele aqui todinho. Vou passar primeiro o bombril praticamente seco. Fazer se ele dá alguma melhorada nesse fogão. Eu tenho um limpo alumínio ali, mas isso aqui não é alumínio. Mas, apesar que o limpo alumínio também não presta, não. E então, gente, finalizei a limpeza do fogão. E assim, o sabonete não fez tanta diferença, não, sabe? Eu só senti mesmo a sensação de limpeza a mais. Olha aí como é que ele ficou. Ó. Pera aí, deixa eu virar aqui direitinho pra vocês verem, ó. Sabe, até pra quem não conhece esse fogão, não dá pra enganar, né? Ó. Tá vendo? Ficou bem limpinho. Eu gostei particularmente, não vou mentir. Mas assim, gente, eu não fiquei fazendo força demais. Porque eu tenho medo das minhas próteses se deslocar. Que não tá na data ainda de eu ficar fazendo muito esforço, sabe? Eu tô fazendo esforço pouco como já me foi liberado, né? Eu tô cumprindo tudo pra depois não me dar problema. Que o meu medo mesmo é dar problema e depois eu ter que tirar. Ou então ter que fazer de novo. Aí vai ser complicado. Que aí eu vou sofrer de novo, né? Sofrer não, porque eu nem sofri muito. Mas eu tenho um pouco de medo, sabe, gente? Eu tô cumprindo tudo pra gente.